Neita, servidora, função, abrir e energizar caminhos, mantra, opesie, alimentação, o sol, alimentação do magista, velas douradas ou brancas, números, um ou cinco. Como usar? Faça um contrato com ela contendo o seu intento. Faça o ritual de dia procurando canalizar a energia do sol para o seu ritual. Coloque uma ou cinco velas douradas ao redor do sigilo. Se não tem velas douradas, substitua as velas por velas brancas. Opcional, acenda o incenso para a abertura de caminhos. Faça um rápido banimento. Diga o mantra, opesie, cinco vezes. Leia seu contrato em voz alta. Diga opesie, cinco vezes novamente. Agradeça. Faça o banimento final. Como banir de vez? Queime o contrato e se despeça.